Olá, pessoal! Eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é o compilado de questões que já trabalhamos nas nossas aulas de resolução de questões por bancas, trabalhando especificamente o tópico da Sinesiologia, questões sobre seus tópicos mais recorrentes, o que é que vem sendo cobrado nos concursos de Educação Física sobre a Sinesiologia. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossos vídeos. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links desse vídeo, que você encontra informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então é isso, sem mais delongas, bom vídeo e bons estudos! Gúsculo da coxa que tem origem na espinha ilíaca ântero superior, inserção na face medial do corpo da tíbia e possui a ação de fletir a perna fracamente na articulação do joelho, além de abduzir e girar lateralmente a coxa na articulação do quadril, é o... e aí a gente tem o reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, ou o sartório. O vasto lateral, vasto medial e o vasto intermédio, eles juntamente com o reto femoral formam o popularmente conhecido quadríceps, um famoso músculo da coxa, porém o vasto medial, o vasto lateral e o vasto intermédio, eles têm função apenas na articulação do joelho, no caso a extensão do joelho. Então não pode ser nem a alternativa B, nem a alternativa C, nem a alternativa D. Já na alternativa A, nós temos o reto femoral, que atua na articulação do joelho, porém realizando uma extensão, e atua também na articulação do quadril, realizando assim uma flexão. Então também não pode ser a alternativa A, já que o reto femoral no quadril realiza a flexão e no joelho realiza a extensão. Então, por eliminação, já temos o item E, correto, que é o sartório ou músculo do costureiro, o músculo do alfaiate, já que realiza exatamente as funções articulares que as pessoas ficavam na posição de costurar antigamente, que é realizar uma flexão do quadril, abdução e rotação externa na articulação do quadril e na articulação do joelho fazer uma flexão. Então é a famosa posição de ficar com as pernas cruzadas. Leve flexão do quadril, abdução e rotação externa da articulação do quadril e na articulação do joelho a flexão. Então, segunda questão, nós temos item E, o correto, o músculo sartório. Existem diferentes tipos de exercícios que podem ser realizados na sala de musculação de acordo com a ação muscular e função de cada grupamento muscular. Assinale a alternativa que apresenta o exercício e sua ativação eletromiográfica corretamente. Então vamos lá. Item A, o movimento de flexão do cotovelo na rosca martelo alternada ativa principalmente o deltóide posterior, músculos para vertebrais e bíceps. E aí, na verdade, é falso. Quando a gente tem o movimento de flexão do cotovelo, a gente vai ter como motores primários os músculos que realizam, de fato, essa flexão de cotovelo, que são o braquial, bíceps braquial e o bráquio radial. Então, item A é falso por conta disso. Item B, o movimento clássico da puxada pela frente ativa predominantemente grande dorsal, bíceps e musculatura de gastrocnemius. E aí é falso, de fato, na puxada pela frente a gente vai ter uma ativação de grande dorsal e bíceps, porém, gastrocnemius são músculos da panturrilha e não são, de fato, ativados no movimento de puxada pela frente. Então, por isso, item B é falso. Item C, os exercícios de supino reto ativam principalmente peitoral maior, deltóides, tríceps, abdômen e musculatura posterior da coxa. E aí falso, não faz sentido. No exercício do supino a gente tem uma ativação da musculatura posterior da coxa. Item D, os exercícios de abdominais curtos ativam a musculatura supra e infra do abdômen e também ativam bastante o manguito rotador, sendo um exercício específico para este grupamento muscular em reabilitação. O manguito rotador, na verdade, é um grupo de músculos presentes no nosso ombro que vão dar essa estabilidade para o nosso ombro. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no nosso canal trabalhando exatamente quais são esses músculos e as suas funções no manguito rotador. Então, não faz sentido também no exercício de abdominal a gente ter uma grande ativação do manguito rotador, sendo inclusive um exercício específico para a reabilitação desse grupamento muscular. Então, o item D também é falso. Item E, os exercícios de agachamento com a barra ativam reto femoral, vasto lateral, glúteo máximo e bíceps femoral. E aí, verdadeiro, no agachamento a gente vai ter um movimento de extensão do joelho e de extensão do quadril. E aí, por isso, de fato, a gente vai ter a ativação do reto femoral, do vasto lateral, glúteo máximo e bíceps femoral. De verdade. Quarta questão, então, item E. É o correto. O grupo de músculos que auxiliam no afastamento das articulações a um plano mediano são classificados como músculos. E aí, a gente tem uma típica questão de anatomia. Quando a gente fala de anatomia em concursos de educação física, nós vamos encontrar principalmente questões relacionadas a planos e eixos anatômicos, a classificações de ossos e articulações e também a conceitos anatômicos de forma geral. Quais são os conceitos de movimento? O que são movimentos de abdução, adução, flexão, extensão? O que é um conceito distal, proximal e assim por diante? Então, nesse caso, é uma típica questão de anatomia nos concursos de educação física e ele vai pedir como são classificados o grupo de músculos que auxiliam no afastamento das articulações a um plano mediano. Relembrando nesses conceitos anatômicos, quando a gente tem movimento que se afasta do plano mediano, nós temos um movimento chamado de abdução. Se o movimento se aproxima do plano mediano, nós teríamos o movimento chamado de adução. Então, é muito importante a gente realmente conhecer esses conceitos anatômicos, pois pode ser bastante cobrado nos concursos de educação física. Então, nesse caso, como é o grupo de músculos que auxiliam no afastamento das articulações a um plano mediano, nós temos o movimento de abdução. Nesse caso, são músculos classificados como abdutores. Quinta questão, item E é o correto. Terceira questão, a terminologia empregada na cinesiologia e biomecânica é de fundamental importância para a atuação cotidiana do profissional de educação física. Dessa forma, analise as afirmações a seguir. Primeira, quando o ângulo relativo entre dois segmentos adjacentes aumenta, dizemos que houve uma extensão. E aí, perfeito, se a gente tem o aumento do ângulo entre dois segmentos, nós vamos ter, de fato, uma extensão. Se fosse a diminuição desse ângulo, nós teríamos uma flexão. Primeira afirmativa, então, correta. Segunda, quando o ângulo relativo entre o pé e a perna aumenta, dizemos que houve uma flexão plantar. E aí, perfeito, é até uma pegadinha que a banca traz. Na primeira, ele fala que se esse ângulo aumenta, é uma extensão. Porém, na segunda, ele fala que o ângulo aumenta e é uma flexão plantar. Porém, correto. Quando a gente fala dessa articulação, nós não temos uma extensão do pé, mas sim uma flexão plantar. Então, segundo, correto. E na terceira, quando o ângulo relativo entre o pé e a perna diminui, dizemos que houve uma doce flexão. E aí, perfeito também, quando a gente tem o aumento do ângulo entre o pé e a perna, nós temos uma flexão plantar. E o oposto, a diminuição desse ângulo, nós temos, de fato, uma doce flexão. Então, nesse caso, as três afirmativas estão corretas. Alternativa correta, então, número... Alternativa A é a alternativa correta dessa terceira questão. Um, dois e três são afirmações corretas. Apesar de realizar um movimento aparentemente simular a uma dobradiça, o joelho não funciona como uma articulação gínglimo, como o cotovelo, por exemplo. Trata-se de uma articulação que pode ser submetida a movimentos de extensão, flexão, rotação medial e lateral, além das translações anterior e posterior. A combinação de todas essas possibilidades de movimento é controlada por uma interação da estrutura óssea, ligamentar e cartilaginosa com os meniscos que compõem essa articulação. Assim, acerca dos músculos que realizam os movimentos na articulação do joelho, identifique a seguir os itens certos e os itens errados. Primeira afirmativa. Os três músculos isquiotibiais são os flexores primários que atuam no joelho. E aí, verdadeiro, a gente vai ter três músculos compondo esse grupo dos músculos isquiotibiais, que são o bíceps femoral, o semitendinoso e o semimembranoso, ou o semitendínio e semimembranáceo. Então, temos de fato, verdadeiro, esses músculos, os isquiotibiais, são os responsáveis pela flexão do joelho. Segunda afirmativa. O músculo quadríceps femoral é formado pelo vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral. Está quase toda correta, porém, faltou um dos músculos. O quadríceps vai ter quatro músculos, que são o vasto lateral, intermédio e medial, e o reto femoral. O vasto lateral, intermédio e o medial, eles são músculos uniarticulares, eles, de fato, vão atuar exclusivamente na articulação do joelho, enquanto que o reto femoral faz a extensão do joelho, mas também realiza a flexão do quadril. Então, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, exclusivamente na articulação do joelho, realizando a extensão do joelho, enquanto que o reto femoral, a outra cabeça do quadríceps, atua tanto na extensão do joelho como também na flexão de quadril. Então, por isso, segundo item é falso. Acabou faltando o vasto medial. Terceira afirmativa, o músculo quadríceps realiza a extensão do joelho. E aí, verdadeiro, acabei de falar isso. Temos, então, até agora, certo, errado e certo. E, por último, a contração do semimembranáceo, semitendinho e poplítio, produz a rotação medial da tíbia. E aí, verdadeiro, quando a gente fala desse movimento de rotação do joelho, a gente vai ter, quanto maior a flexão do joelho, uma maior liberdade dessa articulação para realizar uma rotação. Então, enquanto o joelho está em flexão, a gente, de fato, tem uma certa quantidade de graus de liberdade dessa rotação. Enquanto o joelho está estendido, a gente já não tem mais essa liberdade. Então, o poplítio, por exemplo, ele é responsável por destravar esse joelho nos primeiros graus de flexão. Então, tanto o poplítio, como o semimendinho, como o semimembranáceo, eles, de fato, juntos, atuam nesse movimento de rotação medial do joelho. Então, de fato, quarto item também verdadeiro. Temos, então, certo, errado, certo e certo. Nesse caso, temos o item D, o correto da primeira questão. Frequentemente, profissionais da educação física observam padrões de movimentos defeituosos devido a disfunções das articulações. Esse quadro geralmente leva a lesões compensatórias. Segundo o Libson, a articulação do joelho e da coluna torácica precisam, respectivamente, de... E aí, a gente vai trabalhar nessa questão um modelo, uma abordagem do treinamento funcional, principalmente, que se chama articulação por articulação. É um modelo, é uma abordagem criada principalmente pelo Gray Cook que pensa que tem uma concepção de corpo como se o corpo fosse formado por uma série de articulações sobrepostas. Então, cada uma dessas articulações vai ter as suas características e as suas necessidades específicas. E se a gente tem uma disfunção, uma perda de função em alguma dessas articulações, as articulações subjacentes, acima ou abaixo dela, vão acabar sendo afetadas. Então, por exemplo, se eu tenho uma disfunção no joelho, o tornozelo e o quadril vão ser afetados. Se eu tenho uma disfunção no quadril, o joelho e a coluna lombar vão ser afetados e assim por diante. E aí, nessa abordagem de articulação por articulação, cada articulação vai ter a sua necessidade e a sua característica específica, pensando principalmente na mobilidade e na estabilidade. Sempre alternando. Uma articulação está mais voltada para a mobilidade, outra para a estabilidade e assim por diante. Começando pelo tornozelo, nós vamos ter uma articulação de mobilidade, de característica, de necessidade específica de mobilidade. Acima dela, o joelho, que aí já seria a estabilidade. Acima, o quadril, mobilidade novamente. Coluna lombar, estabilidade. E coluna torácica, que é o que a gente pede aqui na questão, vai ser uma articulação de mobilidade. Então, como ele fala apenas de joelho e coluna torácica, nós vamos ter o joelho, uma articulação com característica, com necessidade de estabilidade, enquanto a coluna torácica, vai ser uma articulação com característica, com necessidade de mobilidade. Então, quinta questão, respectivamente, joelho, estabilidade, e coluna torácica, mobilidade. Temos, então, a alternativa B, a correta, o conjunto dos músculos da parte da frente da coxa, é conhecido como quadríceps, assinalar a alternativa que apresenta um músculo que faz parte desse conjunto. Então, ele fala do seno tendinho, tibial anterior, glúteo máximo e reto femoral. Então, é uma típica questão aqui sobre anatomia, sinesiologia, para a gente identificar uma musculatura específica. Nesse caso, ele fala do quadríceps, que, como ele mesmo diz na alternativa, no enunciado, é o músculo da parte da frente da coxa. Relembrando, no quadríceps, é formado por quatro músculos, o reto femoral, vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Esses três músculos, o vasto medial, vasto intermédio e o vasto lateral, eles trabalham, eles atuam exclusivamente na articulação do joelho, realizando, principalmente, a extensão do joelho. Porém, o reto femoral, que é o outro músculo do quadríceps, ele atua não só na articulação do joelho, mas também na articulação do quadril. Então, na articulação do joelho, ele realiza, como um motor primário, a extensão do joelho, porém, na articulação do quadril, ele é um dos principais músculos responsáveis pela flexão do quadril. Então, acaba que, no quadríceps, nós vamos ter o reto femoral, que é o músculo biarticular. Ele atua tanto no joelho, realizando a extensão, e também no quadril, realizando a flexão. Então, nesse caso, eu trouxe mais para exemplificar como é que esse tema pode ser cobrado. Acaba que é uma questão relativamente simples da gente resolver, relembrando aí que o reto femoral faz parte dessa musculatura do quadríceps. O semimitendinho, nesse caso, é o músculo da parte posterior, da costa, da coxa. O tibial anterior é o músculo que fica próximo aqui à tíbia, na parte anterior da perna. E o glúteo máximo é um músculo da região glútea que vai realizar principalmente a extensão do quadril. Então, nesse caso, segunda questão, de fato, a alternativa D é a correta. Reto femoral dessas alternativas é o músculo que faz parte do grupo do quadríceps. Então, segunda questão, entender é o correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato arroba concursosedefisica.com ou pelo nosso Instagram, arroba concursosedefisica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.